Bom dia! Estamos indo para Buenos Aires, né amor? Hein? Não, estamos indo para Argentina, para Bernardo, Uruguay, fazer compras. Está um chuvão, olha aqui. Vamos ver como vai ser para passar lá, que eu falo muito espanhol. Olá! Olá! Em minha mulher! Em minha mulher! Go to Argentina! Walk to the... Supermarket! Hã? É que eu não sei, eu não sei falar espanhol, eles falam muito ligeiro. E aí eu vou gravar para vocês, sei que faz dias que eu não gravo, mas... Um evento como esse tem que gravar. Então vamos lá! Estou aqui esperando para entrar na Argentina. Nunca vi uma fila gigante, eu estou atrás do Motorhome até. A Baia e o Henrique foram a pé. Porque o Henrique conseguiu não trazer a carteira de identidade lá de Venâncio. Ele veio sem documento, daí para entrar tem que ir a pé. Senão eles não deixam passada, eu estou pegando os documentos aqui. Eu nunca fiz isso, eu não sei falar espanhol. Estou todo nervoso aqui. Mas vai ter que dar certo, né? Não tem nada de errado. Estou com os documentos aqui do carro, tudo. Pegando aqui os documentos. Vamos ver, vamos ver aí se consigo passar e como que vai ser. Vamos lá! Estou aqui esperando, já passei para o lado brasileiro. Agora estou entrando lá da Argentina. Mas eles estão revistando tudo. Mala, tudo, 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 tudo. Sem far tudo. Eu já tinha visto uma vez aqui. A gente passou rapidinho, eles mandaram abrir as malas. Olha, é um horror. Nunca tinha visto isso. O negócio não anda aqui para entrar na Argentina. Eu estou nervoso que eles estão revistando tudo que é carro. Manda abrir mala, olha dentro do carro. Eu não entendo nada de espanhol. Eu já baixei um tradutor no celular para me ajudar. Estou aqui, chegando neles aqui. Mas que cagasco, tudo. Mas graças a Deus ali, a moça foi bem legal. Ela pediu meus documentos, eu dei ali. Logo ela liberou. Olha lá os doidos. Olha a cara do Henrique. Não cabia ali? Está doido. Olha o tamanho da vaga. Não, 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 não. Olá. Como é que a gente vai comprar os vingos? Eu já gastei todo o meu espanhol te esperando. Estamos no mercado. Aqui a cotação hoje para R$ 0,18. Está muito baixa. O Henrique, meu amor. Eu acho que hoje estava para levar umas coisas diferentes aí. Vamos ver aí. Só que tipo, né? O Henrique fala bem espanhol até. A gente precisa descobrir a cotação. Eu não tenho certeza ainda. Mas vamos ver. Vamos lá. Olha aqui, olha. Tudo bem? A Bárbara está comprando o mercado inteiro, olha lá. Tem que aproveitar. Dessa vez ela está faceira. Porque da outra vez ela disse que não compensava. Só que dessa vez ela pegou o valor certo. Ô louco, meu. O louco, meu. A gente vai ficar na guerra agora, amor? Eu vou tirar. Mas olha. Ela está procriando esse carrinho aqui. Ô louco, meu. Vamos lá. Eu acho que dá para ir para lá. E aí amor, está barato dessa vez? Tá. Tá bom. Tá bom? Qual é a cotação hoje? Não sei. Câmbio. Eu acho que é 0,2. 0,20? 0,02? 2 centavos? Vezes 0,02. Meu Deus. Aí a gente vai... Vamos comprar mais então. Vamos achar. O que deram para levar. Vamos levar. E o Henrique está viajando. Vamos lá. Não. Não. Olha aí, ó. Até a pé precisa ser diferente aqui, ó. A Bá comprou horrores de coisa ali, 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 ó. O cara me explicou. Gasolio é diesel. Nunca fala gasolio na Argentina. E eu falei. Gasolio, cara. Gasolio é diesel. O cara fala gasolina. Daí ele botou super lá. Ele estava me mostrando, explicando que, ó. Um ano e pouco atrás ele abasteceu um carro a diesel e deu um maior problemão. Eu não sabia disso. Gasolio é diesel, tá? Fica a dica aí. Olha aí, perfume infantil do River Plate, do Mickey. Não, tá aqui, ó, o que eu queria comprar pra Violeta. Eu já achei. É esse aqui, ó. Vou pegar aqui. É o que é da Violeta. Esse. É de bebê. Ó. Tá me... Quanto é? Mil pesos? Isso? É, mas quando tu divide dá tipo 30 reais, uma coisa assim. Zero de... Zero zero... Dezoito a cotação. Será que paga no caixa ou paga aqui? Sim, aquela no caixa. Mas olha ali o perfume ali, ó. Mostra ali como é que é uma bola. Ó. O River do Boca Juniors. Vai Corinthians. Ah, mas... Tem um filho corintiano ainda, eu não acredito. Olha. Ainda bem que não veio com a caminha do Corinthians. Veio com caminha de urubu, mas não veio do Corinthians. Tem cotonete no seu banheiro. Tem cotonete, sim senhora. Vou pegar outro. Muito legal, né? Que tudo é diferente, né? Quando de um país pro outro, tudo diferente. Os nomes ficam diferentes. Aham? Olha aí, não quer um desse aqui Henrique? Acho que esse aqui daria pra ti, ó. Olha aí, ó. Tamanho. Vamos comer uma batatinha? Vai querer uma? Não. Não. Amor, na volta? Não. Vou pegar uma pequenininha assim. Pega o Henrique e vai querer, com certeza. E o Henrique? O Henrique já tem? Ah, eu vou pegar. Vá, olha esse chiclete aqui, que louco, cara. Amor, tu achou a farinha? Tô procurando a farinha, calma. A farinha tem que ser lá atrás. Olha esses aqui. Mas não vale a pena, amiga. Ai, eu tô meio decepcionada. Amor, tu tá sempre decepcionada, amor. Ali tem chiclete, ó. Eu quero comprar pra Violeta, o negócio que eu prometi pra ela. Tá bom, né? Vai sim. A cuquita. A louca da farinha, olha aí, ó. Esse aqui dá pra deixar, velho. Isso aí dá pra tu levar, vou colocar a ração do jeito que tu come, ó. É, amor. Tinha que levar um desse pro Henrique, ó. Olha. É. Olha aqui. 58 pontos. É que eles não tem riojo, né? É barato. Vamos ver aqui, vamos achar coisa pra Violetinha. Violetinha é aqui, ó. Não tem, não tem, né? Ah, cara, eu vou levar um desse aqui, ó. Olha. Vou pegar. Ah, vou pegar um desse aqui, olha que barato. Olha. É do quê? É tipo aqueles, aquelas balinhas, mas a minha aqui ali. Vou levar um desse aqui, 98 pesos. O que é isso, amor? É um chiclete diferente, hein? Pede, amor. Mas 98 pesos? Sim. Quanto dá isso? Tipo... Bora, tu tá me chamando com uma cara feia. Não, tu é linda, meu amor. Tu tinha que jogar os cabelos pros lados de novo. Hein, amor? E a galinha? A galinha cuquita? Tem essas aqui, ó. Mas vamos ver o preço. Tudo é preço. Acho que ela ia curtir. Você acha que ela ia curtir? Acho que sim. Tem esse aqui também, ó. E olha esses aqui, ó. Ó. Olha esse aqui, ó. Ó. Esse é legal, né? Eu gostei do macaquinho. É? Eu acho que é do macaquinho. Tá, vamos levar o macaquinho. E aí a gente leva o ovo da princesa pra ela. Vamos levar o macaquinho, ó. Só que pega o ovo da princesa. Ó. O bobo vai gostar. Quer um pra ti também, Henrique? Eu não. Não? Eu não. Tá bom. Eu também venho pra ele. O que que tu quer, amor? Eu queria usar o fajor desse, mas não tem. Olha aqui, ó. Olha o ovo. Tá aqui cheio. Amor, aqui? Vem cá. A louca do alfajor, ó. 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 A louca do alfajor. É a caixa, né, Henrique? É, mas eu acho que eu vou levar duas caixas mesmo. Aqui, ó. Cheio, amor, ó. Eu vou levar duas caixas. Eu levo desses normais. Leva um desses da princesa, ó. Hã? É, leva um que esteja... Mas tem que pegar na mão, né? Se botar ali, já era. Hã? Se botar no carrinho... Não, é chocolate o cabeção. Nossa, amor, tudo isso? Acabou. Eu vou ver agora o meu... Afemaria o tráfico do queijo. O que? Eu já fiquei todo nervoso de passar na fronteira. Agora eu quero ver o queijo do alfajor. O queijo, o queijo. Quero ver ela se enrolando lá com os homens. Eu não tenho certeza ainda se eu vou levar, tá? Se pegar, a gente fala que foi a barra. A gente fala que fica ela. É com amêndoa. Vamos levar um? Não. Eu não gosto. Olha que maravilha. Deve ser tudo tão baratinho. Vamos ver aqui, ó. Carna e picanha. R$20,00, cara. Putão. Uma picanha aqui é R$20,00. No Brasil é R$300,00. O bar tá louco. Bárbara, o que você tá fazendo, Bárbara? A gente só precisa conseguir passar, né? Você tá levando um queijo. Olha o tamanho do queijo, ó. Gente do céu, quero só ver. Querem? Não. Eu não. Eu já tô nervoso. Quero. E que? Com croissant? Tem certeza? Tem. Tu come tudo, meu. Tem comer. Eu tenho noriço lá. Olha só. Ó sardo, sardo. O que é isso, amor? Tá escrito sardo, sardo. É queijo? É. Já melecou toda a tona. Eu também, ó. Tem feio. Tem feio, tá? Tem feio, tá? Ah, olha aqui, cara. Vamos lá. O outro quer arrumar a porta. E aí, amor? Tudo certo? Na expectativa? Só quero ver. Só quero ver a porta agora. Quero só ver. Agora sim eu deixei minha esposa feliz, ó. Ah, mais ou menos. Ela tá comprando um monte de alfajor. Olha a cara dela. Ó. Tem vários tipos lá. E é bem baratinho, olha aqui, ó. Uma caixa com 24 e 30 reais, mano. Esse aqui, ó. Que é o Guarani. Nossa Senhora. Esse eu já peguei? Não. Esse é o que tinha... É o mais barato. Não, esse eu não quero. Ah, leva um eu como um desse aí. É meio estranho, amor. Tá, tudo bem. Eu como. Pronto. Vamos lá, então? Vamos. Olha o tamanho do queijo que ela tá. 5. 6 mil pesos, caralho. 6 mil pesos o queijo. Quanto te dá aí, será? Vai dar uma grana. Terminamos as nossas compras aqui. A dona Bárbara quis um... um queijo que não pode. Custou quase 7 mil pesos o queijo. E agora a gente vai passar lá. Ela vai esconder o queijo. Olha a cara dela, ó. E agora a gente vai lá na fronteira. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai passar. Ou vai ficar lá. Amor, não fica mostrando essas coisas, amor. Põe no portão de casa. Eu sei lá. Ah, tem Maria. Tá bom, amor. Vamos lá, vamos lá. Queijo na mochila ou no carro? Não, tá no baixo do banco. Vamos aqui na Imigrazione. Vamos ver se vamos pegar ou não o queijo da Bárbara. Agora, amor, eu tô bem estressada agora. 126 conto. O outro tá comendo pra ficar calmo, ó lá. Ela disse que vai começar a comer pra ficar calma. Mas a leitura corporal vai ser total. Vamos ver na hora que ela tá um curso escondido. Eita, tá um chuvão. Tô me esperando ali pra dar baixa do carro. Do lado argentino. E aí vamos ver do lado brasileiro como vai ser ali. Se eles vão revistar. Então, olha o negócio aqui. Tá preocupada. Tá preocupada? Então come mais uma coisa. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Mas tá demorado. Olha, já perdi uma hora e pouco aqui. Da outra vez que a gente vê, a gente passou direto. Não pediram nem os documentos, nada. E agora tá bem louco aqui. Vamos ver. Gente, vocês não tem noção do que aconteceu. Porque eles entraram aqui. Eles foram andando. Porque o Henrique não trouxe a identidade da casa mãe dele lá. E aí tá um chuvão. Eu mostrei a chuva. Tá um chuvão. E eles vieram no carro comigo, né? E aí o homem perguntou. Identidade de todas? Eu falei. Não, só tenho erro. E eles vieram caminhando. Como? Não sei o que. Daí ele começou a ficar. Eu falei. Vai dar merda. Daí o cara começou a falar. Não pode. Daí ele foi, foi. Ligou, ligou. E falou. Na próxima vez vai tomar uma multa. Não. E o pior é que ele falou assim. Tem que voltar caminhando. Eu falei. Então minha mulher também. Porque ela também entrou caminhando. E o cara ficou pior ainda. Ficou muito bravo. Disse. Não, não, não. Na próxima vai tomar uma multa. Vai, vai. Você vai? E eu. Muitas graças. Em vez de falar. Muitas graças. Muitas graças. Olha. Foi o terror. E aí na fiscalização. E daí do lado brasileiro. Como tá chovendo muito. O cara falou. Pode ir. Aproveita que tá chovendo. E liberou a gente. Mas olha. Eu quase chorei. E o queijo tava escondido lá. Uma casinha. Uma casinha. Chegamos aqui em casa. Violetinha ali. Ganhou os presentinhos. É uma casinha né Violeta? Não. Mostra aqui. Olha que legal a casinha da Violeta. Violeta ganhou um perfume da Minnie. Ganhou um perfume da Minnie. Olha. Vamos passar um pouquinho. Até a pouquinho. Olha. Perfuminho da Minnie. Olha que linda amor. Vai ficar cheirosa. Só que esse quebra ó. É pra fazer assim ó. Perfume da Minnie. Violeta vai ficar cheirosa. Vamos fazer assim. Pum. Pum. Hum. 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 Música Música Música